Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora nesta quinta-feira, o último dia do mês de agosto, hein? Olha só, dia 31 de agosto de 2023, já começamos aí com essa tromba de água aqui em Três Lagos, uma tempestade, e tinha previsão de chuva, sim, porém não tinha o alerta para essa tempestade, viu gente? E tem uma frente fria se deslocando pelo sul do país e deve chegar ao Mato Grosso do Sul neste final de semana. E a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, é de tempo instável, probabilidade de chuvas fortes, podendo ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento. Nós já tivemos uma hoje cedo, mas ainda pode ocorrer, ainda no decorrer do dia. Eu espero, chega, né? Já deu. Então eu espero o seguinte, que pode vir a chuva tranquila, mansa e serena, mas a tempestade e essa tromba d'água que caiu hoje pela manhã, meu Deus do céu! Inclusive, vamos abrir a janela aqui do TVC agora, para saber, olha, essas imagens foram feitas hoje pela manhã, aí já tinha passado, né? Aquela tempestade, mas mesmo assim, céu fechado, carrancudo e uma chuva agradável para encerrar aí o mês de agosto. E aquele ditado popular, né? Setembro chove? Pois bem, setembro começa amanhã e já começa aí mostrando as caras. Vale lembrar que nós estamos a 20 dias da primavera, que começa no dia 21 de setembro. E essa transição climática de inverno para a primavera sempre é marcada por altas temperaturas e também por ela, a chuva. A mínima hoje, aqui em Três Lagoas, foi de 20 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo? Amanhã, sexta-feira, olha, que contradição, né? Tá aqui, ó, o Astro Rei, brilhando forte. Ou seja, a previsão do tempo para amanhã é de tempo firme, tempo estável e sem chuva. Eu digo previsão. A mínima, 20 graus e a máxima, 32. Já começou a elevar a temperatura. Em Brasilândia, o mesmo cenário. Céu aberto, sol brilhando, a mínima 19 graus, a máxima de 33. Olha a temperatura subindo. Em água clara, também sol aberto, mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Virando a página, chegamos até a parecida do tabuado. Mesma coisa. Amanhã, o tempo deve ficar firme em boa parte de Mato Grosso do Sul, tempo estável, com sol brilhando. Em Aparecido Tabuado, não é diferente. A mínima, 19, a máxima de 33 graus. Lá em Paranaíba, em compensação, mínima de 20. Já liga já o maçarico, porque a temperatura máxima, 34 graus em Paranaíba. E fechando aqui, a Costa Leste, Inocência, 20 graus a mínima e 32 graus a máxima para a cidade de Inocência. Lembrando, então, que amanhã nós temos um tempo firme, céu aberto e sem chuva. Chuva. Chuva.